Esse lugar, o evento em si, ele vem lá da sede nossa da Corpus Nômade, na Rua Augusta, que infelizmente nós fechamos lá as puertas em 2019, agosto de 2019, e que arrebanhou e apresentou, difundiu o trabalho de muitos músicos contemporâneos da cidade, de outros estados, até de fora do nosso país, que foi muito intenso, e a relação era muito com a própria Corpus Nômade e alguns dos artistas. Depois, nós começamos a incluir a dança contemporânea com os músicos e acontecer a improvisação. Em 2017, no caso, ocorreu a última, e aí a gente retorna nesse formato, convidando 10 artistas, sendo 6 da dança e 4 da música, para esse desafio, no meio dessa pandemia, nós tivemos um encontro online, conversando com cada grupo de cada dia, passando algumas questões e provocações poéticas. O primeiro dia, que foi a primeira apresentação, a primeira sessão, foi muito em torno de questões que geram dentro dessa sensação pandêmica, e uma homenagem ao Manuel de Barros, com alguns trechos do livro Sobre Nada. No outro dia, nós pegamos o Paulo Leminski e apresentamos, e falamos muito desse momento em si, da relação da utopia, distopia, racistopia, esse momento em suspensão e de escuta, essencial para nós artistas, entendermos e transformarmos isso da maneira que é possível. Em seguida, eu falei um pouco sobre a improvisação de uma forma geral, que a gente pode entender a improvisação como uma coisa muito apta ao corpo humano, ao ser humano e até aos próprios animais, em termos de reprodução sonora e de movimento. A gente pode até ver nos pássaros algumas coisas que vão se codificando e se transformando e vira um padrão. Mencionei, falamos com a dança espontânea e ligada muito à improvisação, tirando as formas e as barreiras que se colocavam no entendimento já naquela época de movimento, de dança, de Rudolf Laban, que vem já de um outro, da Hungria, e que desenvolve toda uma relação educar-movimento com jogos ou entendimentos de improviso para descobertas de qualidades de movimento, que foi super importante para o desenvolvimento da dança-teatro. E também falei da Viola Spollen, que tem um trabalho que vem da assistência social, que passa para o teatro, que são os jogos de improviso, onde coloca questões de descobertas próprias e para o próximo, para o outro, e leva isso para a cena de uma forma de entendimento social e cultural, de uma série de questões que pegam até essa relação de transformar um território, vir de outro território, ocupar com o corpo essa relação social e cultural, que é bem interessante. Fomos para a década de 70, falamos de contato e improvisação, que envolve o contato corporal, a descoberta instantânea do espaço externo, com quem está perto, com grupos de pessoas que utilizavam disso para um entendimento maior de existência, de aperto, de descobertas mais íntimas, que na década de 70 fazia todo sentido. E que isso foi sendo desenvolvido de várias formas e utilizado como um procedimento cênico e como um resultado cênico, passando por diferentes linguagens. Até a dança clássica em si utilizava o improviso dentro dessa momentatura clássica para atingir alguma coisa que fosse um pouco diferente do habitual. Então, chegando nos dias de hoje, que na música principalmente, também é uma coisa que se respalda nesse entendimento instantâneo do que você já tem contido no corpo, faz esses sons e releituras. Então, uma composição muitas vezes sai do improviso e sai de uma imagem que o músico tem, desenvolve esse som que acaba virando uma partitura, ou pega, às vezes, composições que já existam e isso em algo diferente, completamente outro corpo de composições melódicas e de tornelos. A dança é muito parecida. Então, cada qual, desde esse encontro que nós tivemos, um e um dos dois, possuíam histórias diferentes, nacionalidades, às vezes, da Manu e do Facundo, e estados diferentes daqui do país, do Brasil. Isso já conta bastante nesse aspecto de timing, de silêncio, de escuta. Então, a gente pôde observar nesses dois encontros muita coisa rica com relação à possibilidade de fazermos, nesse momento pandêmico, algo criativo. Foi um desafio. Aí eu paro para perguntar para vocês como que vocês sentiram, desde essa primeira passada de bola de estímulos e provocações, até chegar no palco, vivenciar duas sessões uma atrás da outra, e daí a gente escolhe a que foi mais adequada, e ver, porque assistir dessa forma como a gente assistiu agora há pouco, é outra coisa. Então, na edição também, não sei se a Priscila vai aparecer aqui, a Priscila nos acompanhou nessa labuta, também teve uma relação um pouco com o improviso e com a sensação do que estava ali acontecendo. Então, foi muito interessante. Quem quer começar? Senhor Lourenço? Quer comentar alguma coisa? Eu não vou falar ainda tudo, mas só fazendo um adendo a essa última colocação sua. Até a filmagem também lidou com essa questão do improviso, é por isso que você colocou, porque está acontecendo e ela não tem um roteiro exato do que vai fazer, e ela vai sentindo no momento, e opa, aquilo está muito interessante, deixa eu filmar ali, a outra câmera está pegando outra coisa, depois é que vem um outro processo da edição. A edição acho que trabalha menos com o acaso, mas também, às vezes você junta ali alguma coisa, e olha, ficou muito incrível isso aqui, vamos manter ele e tal. Então, acho que esse processo artístico, ele é permeado por esse improviso o tempo todo. O acaso, eu acho uma chave muito interessante nesse momento, nesse processo. Vão surgindo camadas, que elas se misturam e acabam por si só dando essa névoa, algo que o acaso proporciona também, muitíssimo. Quem está mais aí? Tem duas pessoas que... Eu estou aqui. Estão ouvindo aí? A Manuela que terá aparece, né? Consegui, consegui. Tudo bem? Vem, entra aí. Parabéns. O Minati está por aí também. Parabéns, se estiver. Mas você estava comentando, Loco, é uma coisa que, na filmagem, o som chama muita atenção, né? Puxa assim, né? A câmera, a lente, né? Sim, é atraente, né? Com aspectos de audição. Então, tem uma fusão aí do ouvir e do ver, né? Que é muito interessante, né? Tá, tá. Todo o começo com o botijão azul, né? Que atrai também uma coisa de tato. Eu acho que ficou sensorial, sabe? Interessante. Tá. É, acredito que ficou assim, ficou. E como isso também estimula, né? Dar algum tipo de caminho para os bailarinos, né? O pessoal se está mexendo no movimento ali e tal. E a gente, enquanto músico, também o Henrique, também me ajuda nessas questões. Mas como a gente assistindo, também isso é... A gente é provocado e vai... É uma interação muito interessante, né? Bom, eu adoro, né? Fazer o pessoal do movimento. Eu gosto muito. E, em especial, ficou muito diferente o primeiro dia para o segundo, né? A ideia até da verticalidade, horizontalidade, eu acho que acabou sendo rico nesse aspecto que me agradou bastante. É perceber como que a gravidade pode ser vista diferente. É a mesma força da gravidade de um dia a gente observa de um jeito e no segundo dia de outro. E a improvisação tem muito isso, né? Utilizar essa força gravitacional como um elemento primordial de escuta, né? A gente cede, né? E na música é a mesma coisa. O Eri tem uma coisa corporal, né? Que é muito curiosa, porque ele mexe com essa ideia do peso em si, né? E vai se descarregiando e se reconstruindo. Foi bem bonito de ver. A Manu, né? Cedendo pelo piso da plateia. É uma coisa bastante legal de também observar juntamente com a música, né? E são pontos... Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui pelo canal do YouTube, pode fazer. Tá bom? E se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, pode fazer. Mas eu vou tentar levantar algumas questões para alguns de vocês. Por exemplo... Deixa eu ver quem está aqui, né? Estão... A Manu está um pouquinho... O Rafa queria falar alguma coisa também, não? Cadê o Rafa? Fala aí, Rafa. Estou aqui. Não, eu ia comentar sobre essa questão da improvisação, né? Quando a gente... Porque é muito diferente quando a gente conhece a música, né? Quando a gente escolhe uma música que a gente conhece para improvizar, né? E lidar com um som que a gente não conhece, eu acho que... Cria um estado de atenção muito maior. Até tira a gente da zona de conforto. Porque às vezes a gente, quando é uma música que a gente domina, sabe as batidas e tudo mais, A gente usa coisas que são programadas, assim, né? E eu acho que quando a música está ali, o cara está improvisando também. A gente tem fogo e aí fica, ah, vou fazer isso, mas a música está pedindo outra coisa. Aí a gente vai, aí ele vai junto com a gente e tudo mais. Ter outras pessoas em cena, né? Porque tem esse detalhe, né? A gente teve o trabalho junto, mas a gente nunca tinha trabalhado junto, né? Três que estavam ali na cena comigo, a gente nunca tinha dançado junto, nunca tinha feito nada. Construir algo que fosse o resultado de um espetáculo, né? Não era uma improvisação em cima de uma pesquisa, uma aula ou algo do tipo. Foi muito interessante o trabalho em todo, assim, e eu fiquei muito surpreso também com o resultado. Depois de ter feito, eu fiquei meio pensando, nossa, será que vai ser aquele tipo de trabalho que vai ser a viagem só para quem faz, sabe? A viagem é boa só para quem está fazendo. Mas eu achei, achei bom, eu gostei, eu gostei muito. Bom, é, Rafa, eu acho que quando eu chamo de improvisação como resultado cênico, é buscar um pouco essa ideia de não virar um processo cênico, sabe? Que daí, que tivesse alguma coisa que quando assistíssemos, a gente entendesse algumas direções, sabe? Muito legal essa colocação também do Rafa. O Rafa lá me cutucou no sentido de pensar um vir a ser, né? A coisa sendo construída naquele momento. Porque eu não sei muito como é para o movimento, mas pelo que ele está dizendo, acredito que também acontece o seguinte. A gente acaba tendo algumas... Algumas coisas que você se acostuma a fazer, né? No improviso. Isso acontece. E até chegando ao extremo, sei lá, do pessoal de rima, do rap, ou os repentistas, eles têm algumas coisas prontas até, que eles vão introduzindo, mudam uma palavra no final, mudam o nome da pessoa com o que eles querem brincar e tal, e já jogam uma coisa já bem mais estruturada, que eles já estão acostumados a fazer. Na música, isso acontece um pouco também. Mas quando você está na dança, isso fica mais difícil de ser usado. Você é mais estimulado pela escuta, né? Pelo que está acontecendo fora, seja no outro músico ou no pessoal do movimento. E aí, as coisas não se encaixam. Não dá para você falar, agora vou por isso. Porque até essa atenção que você colocou, Rafa, quer dizer, você tem que estar mais ligado ao movimento, não prevendo o que você vai fazendo daqui a pouco antes. O improviso é um pouco mais autêntico do que em outras formas de improviso, né? Que você faz só a música, por exemplo. É como eu sinto. É isso mesmo? O movimento tem essa... É diferente de quando a música já está feita, já conhece. E tem uma coisa também que é gênero, né? Porque tinha um roteiro, né? Tinha um momento, você tem que trabalhar aqui, você faz isso, você amarra. Então, é meio que a gente está na viagem, mas está pensando também em outras coisas. Eu acho que a questão do corpo, assim, é muito... Eu acho que vai ter esse lugar de querer se desviar de tudo pronto, assim, sabe? E querer pesquisar algo novo, assim. E eu acho que vai muito dar uma maturidade, porque é um processo, né? Porque a gente vai desapegando certas coisas que a gente gosta, que funciona, e aí vai mudando, a gente acha que é muito difícil, que os jovens querem fazer e tal. Depois a gente já não quer mais fazer isso, a gente já fica mais... No braço, na mão, umas outras coisas, né? Então, é... Relativo, assim, porque, assim, eu posso me mexer do jeito que eu me mexo sempre na sua música, né? Ao corpo. E tanto que se você pegar o mesmo vídeo, né? Desde que tem menos, tipo, trocar, colocar uma outra... A pessoa está naquele fluxo dela, né? Da gente se permitir, se desafiar a encontrar outras coisas, do que, propriamente, o jogo que acontece ali entre lua e cobertura. Sim. Ah, eu concordo super com o Rafa. Eu acho que é esse lugar que você está realmente ali, né? E você coloca o que é disponível a ver o que aparece dentro desse jogo todo que está sendo proposto, né? Então, se propor a não estar no seu lugar de sempre, né? Talvez lugares que você já conheça, assim, sei lá. Sim, é total. Oi, Rô, pode falar. Não, só acrescentar também uma outra, que acho que foi um desafio a mais também, pela situação, assim, pelo momento que a gente está, né? Porque você está improvisando com outras pessoas, tem toda essa energia de querer tocar, né? De querer encostar os costos. E aí ficava aquela coisa, ai, é pandemia. Encosta ou não encosta, né? Suor, todas essas coisas. Todo mundo já estava vacinado e ninguém tinha, né? Ninguém tinha nenhum sintoma, ninguém tinha... Eu não sabia que ninguém, né? Tinha, teve ou tinha, mas a gente ficava com esse... Tinha esse receio, né? De vamos lá. E aí falar, ai, mas é pandemia. Vamos ter essa troca corporal. Ai, quem assiste vai falar o quê, né? Então, acho que isso foi mais um desafio, assim, né? Acho que principalmente com a dança, sempre tem essa coisa de improviso, que você acaba indo para dueto, para, no nosso caso, frio ali, né? De ter um contato corporal. E esse contato, de certa forma, era um pouco evitado, assim, né? Então, isso era um desafio a mais. Embora tenha sido em alguns momentos, né? Eu acho que a gente tinha também essa pira de toca ou não toca, assim, né? Então, acho que foi mais um desafio dentro de toda a proposta, né? Sim, mas é exatamente isso, né? A Rebeca está por aí, o Eri quer falar alguma coisa, a Manu, Carlos. É, o dia foi muito curioso, né? De um para o outro. Na edição do segundo dia, a gente até trabalhou com essa diferença de tempo e de escuta de vocês, né? Então, a gente pegou essa vibe de conexão que a Brunelli comentou, que estava mais, e a gente alinhavou. Então, a gente escutou na edição o que vocês propunham, tanto no som quanto na imagem, né? Do movimento. Quando essa coisa é mais integrada, que foi muito curiosa, juntamente com aquela película do vídeo que vocês fizeram na casa de vocês, né? Que não tinha máscara. Então, buscou-se, nisso que a Rô falou, a vontade de mostrar o rosto de vocês. E, de alguma forma, todos foram vistos, com exceção do piano que foi só a mão, o rosto, né? A Brunelli, o Rafa, aparece uma hora, a Rô, o Lô, e, por sua vez, o Carlos, a Rebeca, né? A Manu, o Eri e o Facundo têm essa relação de também ver o rosto pela projeção. que foi legal, porque a gente usou isso, né? Eu quero complementar uma coisinha do que a Manu falou, da questão que a gente entrou na viagem. Eu assisti o primeiro dia, aí eu mandei uma mensagem para ela. Nossa, parece que a gente estava muito louco, né? E aí eu assisti, realmente, a gente estava muito louco. Mas a gente é louco, né? A gente é uma loucura, tal. Vendo que, às vezes, a gente nem lembra o que fez, né? O final com o loop, lá, eu batendo no tambor. Eu nem sei tocar nada, aí eu estava lá. Não, você sabe tocar, porque você tocou. Essa é a questão da viagem, assim, a gente viajou. Mas eu acho que a viagem propõe esse lugar, assim. Sim, sim. O inusitado, aquilo que você falou, né? Você não sabe o que, bum, aí rola. É muito legal. É que você nem se julga a ponto de falar assim, meu, não sei tocar. Não vou pegar o instrumento e tocar o instrumento do cara, entendeu? Mas você entra numa coisa que vai e flui, né? Muito tempo sem fazer também, né? Não estava muito tempo sem entrar em cena. Eu, por exemplo, há mais de dois anos que eu não pisava no palco. Então, eu acho que foi uma descarga, assim, sabe? Dessa vontade, assim. E foi muito bom. Foi muito bom ter feito e ter voltado nesse lugar de eu poder experimentar tudo. Não num lugar que eu tinha encaixotado, que eu teria que fazer assim. Então, a pessoa falou, meu, teve uma hora que eu peguei o chinelo e atravetei o palco dentro do chinelo, sabe? Tipo, eu não estava nem aí se tinha bonito ou não e tal. Acho que isso foi muito bom. E eu quero agradecer, né? Por ter proporcionado isso pra gente. E ter voltado, proporcionando a gente pra ver o que eu queria, assim. Não, e Rafa, e pessoal, assim, a relação com esse momento que a gente está, dessa ansiedade, né? De o que vai acontecer, vamos fazer ou não vamos, é muito forte, né? E foi um encontro. Eu acho que o improviso, como acontecia na década de 70, ele virava uma coisa no calendário das pessoas. Elas se encontravam sempre, às vezes mais, às vezes menos, e às vezes o mesmo grupo de pessoas. A improvisação, ela pode fazer mais do que um mero casamento, de um relacionamento normal. Você entender mais do tempo e das coisas da pessoa do que ficar falando horas. Mas, no improviso, quando a gente se encontra, e tem essa coisa que a Rafa falou de querer tocar, é muito forte, porque a energia que gera no movimento, com a respiração, com a música, com tudo, é de atração e repulsão, né? Você pode se sentir, assim, muito atraído a uma energia de um movimento, de uma situação de um corpo, e pode ser expelido também. Isso é ação e reação, full time, a escuta, full time. E eu acho que, se houvesse mais vezes, a relação ia ganhar um tempo que teria um tempo maior para o silêncio, né? Para saber aonde eu pouso, aonde eu pum, e ter diferentes retornelos, que isso ocasionaria uma orquestração ou outra. e que é muito próprio para a repetição do improviso de um mesmo grupo, para entender coisas que, de repente, a gente não entenderia num encontro só. Então, se voltarmos algumas dessas pessoas a se encontrar novamente, essa conversa que houve lá vai continuar e vai ir para um outro lugar. Então, é um negócio que é muito curioso e é processual também, fortemente. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Carlos Veloso e eu estava nesse lugar de escuta mesmo, né? Porque o processo, o processo, né, que durou um dia, dois dias, na verdade, foi muito nesse lugar da escuta, da conversa, do diálogo. Então, também escutar um pouco vocês aqui é interessante, até para que eu tenha, enfim, noção de como foi para cada um e a experiência e tudo mais. Já agradeci o João, agradeci o pessoal também pela troca do dia, que foi muito bacana, foi uma experiência muito diferente. Eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu fui para a cena, de fato, com esse tipo de experiência. foi muito interessante. É um lugar, é um campo muito... muito vasto, assim, de possibilidades, né? Porque ali naquele palco, naquele momento, com aquelas pessoas, com a música sendo improvisada e com aqueles corpos também que acabaram de voltar e estão ainda vivenciando uma pandemia, mas ao palco, ir para a cena com tudo isso foi um lugar muito... muito instigante, muito provocador, assim. A Manu e a Rebeca, assim, foram muito parceiras no lugar da escuta, também, porque a gente nunca tinha dançado junto, também, nada, assim. Conheci a Rebeca, da vida, até já, mas para improvisar junto, assim, foi a primeira vez. E foi um prazer, foi muito gostoso. Esse lugar da comunhão, também, né? De como que você abre espaço para receber do outro, né? Assim, é muito... É muito gratificante, fica também, assim, foram super parceiros, também, né? Porque é isso, né? Naquele momento, a proposta era a improvisação. Então, como que deixar a sua música se transformar pelo que o movimento está sendo, está propondo, e como deixar com que a sua dança também se transforme com o que a música está propondo. Então, eu lembro até que no dia, João, você pontuou bastante isso, né? De, gente, se escutem, vai perto dos músicos também que estão improvisando e vê como que esse diálogo ali acontece também. Porque aí, senão, a gente acaba ficando um pouco cada um no seu ninho, né? A música e a dança. Então, foi muito legal esse lugar de poder se conectar. É uma coisa que o Rafa falou também que eu guardei aqui. Foi isso de... De como abrir espaço para que surjam coisas novas, assim, na improvisação. E, para mim, esse é o objetivo do improviso, né? Assim, a gente estuda, às vezes, algumas ferramentas específicas de improvisação para trabalhar algumas qualidades de movimento. mas, quando você abre espaço, tal, vejo eu por um lugar mais da sensação e da troca, surgem coisas muito inusitadas. E nos vídeos deu muito para ver isso, assim, foi muito... Foi muito legal. Curti demais. Gostei muito do resultado. Já comentei também. Achei que ficou muito mágico. Muito especial mesmo. Gostei muito do segundo dia também. Acho que foi para um outro caminho. E como que a mesma proposta, né? De experiência colocada em cena, dependendo da música que é tocada e dos corpos que estão em cena e do momento, como elas também se tornam já tão diversas, assim. Acho que tudo bem. Então, acho que é isso que eu tinha para comentar, assim, resumidamente. Pegando o gancho do Carlos, vocês me ouvem também? Já estou aqui só. Bom. É muito louco, porque quando a gente fala em introdução, eu não consigo super especiar de uma prática coreográfica, né? Que geralmente a gente opõe àquela questão de ter uma coreografia codificada e meio que prevista. E a introdução como algo que sim, é do acaso, é algo que é composto em um tempo mais presente. É uma coisa que vem, às vezes, de uma espontaneidade, de um insight, de um encontro que não vai mais acontecer, né? Ele aconteceu ali, foi esse rolô. Mas é meio que, sei lá, acho que é um lance cognitivo de você associar a introdução com uma disposição de ideias. E essa disposição de ideias, na verdade, é uma coreografia que vai se construindo ali, ao acaso, né? Então, para mim, não sei, tipo, para o Carlos, para a galera do primeiro vídeo, que eu edito, a Manu, que estão aí, mas foi muito melancólico. Na verdade, foi muito difícil, assim, ter feito o primeiro e depois ir para o segundo, né? Tipo, a segunda gravação, porque, para mim, foram coisas, tipo, diferentes, obviamente, naquele filme. Daí, eu pensei que o segundo, ele ficou só, da que a gente fez, e eu gostei muito também no final. Foram duas eventos, foram duas coreografias, duas discussões, foram dois encontros, que um foi gravado, disponibilizado, e o outro, não. Então, quando a gente gravava, é isso, né? Você, o acaso, você vê, se torna visível, a gente entende como é que ele está posto ali. E é isso, uma natureza muito louca, porque o corpo, a gente está sempre mudando, então, para mim, pega muito mais, tem os hábitos corporais, mas também tem uma coisa de, esse corpo que ele está sendo toda hora, está se propondo toda hora, e como que isso gera um diálogo espontâneo com o Carlos, com o Eli, com a Manu, com a galera toda, com o vídeo também, né? A Pri gravando, coreografa a gente, a exposição da câmera coreografa a gente, então, não que você está pensando no take, você não está pensando no take, porque tem muita coisa para você pensar, mas acaba gerando um dispositivo ali de presença, né? Tipo, são três câmeras, são exposições de plateiares que você pensa ali na hora, e você coreografa, porque tem sensações de raciocínios também, né? Então, para mim, foi isso. Melancólico, porque queria ver os dois, mas foi muito bom também que vocês encontram o presente e estavam com a galera. Rebex, acabou sendo cinco câmeras, umas usadas mais que outras, mas teve cinco diferentes. O primeiro dia teve a visão muito de cima, né? O segundo já não teve, que eu até senti falta, a gente mudou o ângulo. Sim, muito legal, Rebex, é o que você falou da composição coreográfica que está na distribuição dos estímulos que você encontra ali na hora, né? É bem legal. A coreografia é meio instantânea, né? Mas tem essa escuta, né? Que muda de um para o outro, né? E essas camadas de nervuras que o Rafa reage de um jeito, o Carlos de outro, você de outro, cada qual, né? O Eric, como absorve a percussão diferente do Lourenço, né? Que tem umas coisas que se encontram, né, Lourenço? Você viu, né? O Lupe. O primeiro. É. O Lupe. Desculpa, Lourenço. A gente é quase amigo de infância, né? Tudo bem, mas... É, Lourenço, Prado, Brasil. Lupe, então... E que conversam, mas são bem distintas a ideia. Completamente. O metal, como entra, o vibrafone, o que reverbera. O Facundo, uma pena que ele não está aqui, mas a conversa com o arco do Facundo, com essa coisa percussiva, que vem de uma coisa cultural, né? O Facundo tem uma coisa contando forte com o Eric, assim, ficou uma coisa muito curiosa. E vocês, do movimento, pegaram isso e detralharam, né? Cada qual de uma forma, né? O Rafa. Tem um momento do Rafa e a Rô que eles ficam tão acelerados que eu falei para a Pri, Pri, acho que a gente acelerou essa parte, mas vocês estão numa velocidade, os dois, assim, que era muito doido, assim, foi uma explosão mesmo. Mas, obrigado. Queria resgatar uma coisa que o Carlos falou, que ele disse que a mesma proposta para grupos diferentes levou a resultados completamente diferentes, né? E a mesma proposta com o mesmo grupo e as mesmas pessoas atuando vai resultados diferentes. Só se fosse no dia seguinte, entendeu? Isso, o improviso, ele me parece que ele trabalha muito em cima da estrutura do que você está sentindo naquele momento. E a gente muda muito a cada dia, né? Então, isso eu já percebi, já tive essa experiência, assim, em várias situações mesmo. Inclusive, porque quando você está improvisando, você não vai... Por exemplo, se eu vou fazer um show que está ensaiado, mesmo que eu estiver um pouco mais triste, ou se estiver muito eufórico, ou se estiver mais cansado, e tal, você faz aquilo, o show acontece e beleza. Casa naquele universo. O improviso, não. O improviso, ele catar muito o momento que você está. Então, ele acontece de forma muito diferente a cada dia. Sim. E tem uma outra coisa, Alô, que quando tem um eco que fica do improviso, não de todo o improviso, de alguns momentos do improviso, que se você vai para a sala de ensaio ou vai para outro trabalho, aquilo que aconteceu ali absolutamente nada a ver com o que você vai vivenciar, vem, sabe, assim. Sim. Mas não é tudo, são partes, são células. E eu gosto de observar isso. Eu, observando vocês lá, depois eu comentei com alguém que eu não lembro, vendo e também captando algumas coisas, né, fiquei do lado esquerdo, aconteceu isso no corpo de vocês que passou para mim, sabe. E é muito louco essa onda que faz esse eco, sabe, do instantâneo, né, não é efêmero completamente, mas tem suas pulveriza, né, é como um... É uma vivência bastante profunda, né, bastante intensa. Sim. A gente pode não lembrar de nada, mas viveu tudo aquilo, sentiu, então, em outro momento, aquilo transparece, né, sem dúvida. Comentando isso que vocês estão falando, acho que está reverberando bastante esse lance do presente, né, do que a gente sente estar acontecendo enquanto som e enquanto dança, né, mas, enfim, sobre essa coisa de, né, de todas as características do processo, né, que tinha a ver com a gente chegar lá, não se conhecer, né, e fazer um rolê e ter duas linguagens, né, diferentes e tal, então, potencializava muito eu reproduzir alguma coisa que eu sentia naquele momento. Então, e o que que eu sentia naquele momento, né, mano? Então, eu, por exemplo, eu senti de fato que eu não estava fazendo silêncios assim, no intro, sabe? Eu estava, mano, estava frito, assim, e eu acho que eu estou um pouco frito também, assim, sabe? Eu senti que está, é uma energia minha, assim, ansiedade, né, o mundo está muito louco, né, é difícil a gente lidar com isso. E eu acho que para mim, para mim foi um pouco desse lugar. E eu acho que eu senti também da galera no dia, da gente estar com umas potências, assim, tem um, tem uma, os idiomas sonoros, os idiomas corporais que vinha primeiro, né, acho que foi meio que essa explosão na primeira vez que a gente fez também, assim, bah, a gente estava ali, tipo, mandando e tudo, é, liberando, é, vocabulário, né, liberando as nossas memórias, assim, mas eu senti que na segunda a gente escutou mais, assim, e foi muito legal, assim, eu lembro que a Rebeca acho que não curtiu tanto na segunda, né, mas eu senti mais essa coisa da escuta, assim, na segunda, né, então, tipo, da primeira para a segunda já foi uma transformação muito grande no sentido de, porque a primeira foi para mim muito uma explosão, assim, eu lembro que a Manu, ela falou, Bano, é, eu não lembro o que ela falou, mas eu estava frito, e acho que ela, ela deu esse salve, e foi muito bom, assim, né, porque o tipo, pode criar esse, puta, né, e eu acho que era até um outro ponto interessante que eu queria salientar, que, para mim, nessa coisa da linguagem, né, dança, música, tem uma diferença em termos de relação no improviso, que eu sinto que existe uma tradição muito grande na dança de escuta do som, mas não existe uma tradição muito grande na música de escuta a dança, sabe, de receber a dança e produzir som a partir daquilo que eu estou recebendo enquanto movimento, isso, para mim, foi muito louco lidar com isso, com essa parte de mistura diferente, para mim, que não estava só na minha cabeça, estava em gestos, e eu recebendo aqueles gestos e como eu escutava, como eu acolhia aqueles gestos, esse exercício, para mim, foi lindo, foi lindo, nossa, foi muito bom, né, total razão, ele, né, você sentia ansiedade, a presença, tudo aquilo, e de repente, né, vi um canal de inspiração, a galera vindo, provocando, né, o cara chegava em cima, assim, no vibrafone, a primeira vez não me mostrou, mas ele ficou várias vezes dançando comigo ali no vibrafone na primeira parte, então acho que essas energias foram muito boas de receber, nossa, agradeço demais, mais essa, essa explosão de energia que foi aquele dia da festa, muito bom. É isso aí, é, quer começar, ele falando um pouco de você, o que que você tá aprontando, o que você já aprontou, o que você falou com relação a essa tradição, é sim, é fato, né, a gente, a dança surge muito em cima de partitura, de composição musical, é muita contagem, tal, o que a dança contemporânea, na idade pós, vamos dizer assim, moderna, começa a fazer, é quebrar um pouco essa tradição da contagem, sete, oito, tá, 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 né, e buscar uma outra coisa, mas eu sinto que não são todos os músicos que absorvem a movimentação como elemento para gerar o som, é difícil encontrar, a gente não encontra com facilidade, e é difícil também ter músicos que tem o domínio como vocês têm para fazer isso, para ter essa escuta do bailarino e propor uma coisa musical, o músico tem que ter um domínio muito amplo, sabe, do instrumento, como compositor, para criar na hora alguma coisa bastante linkada, né. Muito bom, isso aí, gente. E altos desafios, acho que tem muita coisa para acontecer nesse processo, né, da gente, do músico escutado, assim, e dá para, tem muito de dobrar, né. Você tem uma escuta muito boa, parabéns, eu achei bastante interessante, assim. Valeu. O Lourenço também tem, né, que isso vai dar prática também. Sim. Então, por onde você caminha, Erick, conta um pouco para a gente, para ficar aqui guardado. Então, eu sou da música contemporânea mesmo, né, tem um termo que se usa dentro da música de concerto, da música europeia, que é a música contemporânea, né, que eu acho que tem uma certa, é análoga à dança contemporânea, que é um pouco pelo menos. Então, eu sou dentro do universo de música contemporânea no primeiro momento, né, a minha formação foi de música de concerto, tal, essa coisa mais europeia, mas daí, curti mais a música contemporânea, muita música do século XX, né, ter a minha identidade musical, assim, de composição e tal, e depois eu comecei a improvisar, né, a lidar com música brasileira, que eu gosto muito também, a gente tem, nossa, tem, cara, um mundo que você mergulha, que você não acaba, assim, e de improvisação também, de inspiração, de energia, de energia, mano, vai para vários lugares, né, então, acho que hoje, eu diria que, eu sou um baita de um apaixonado por música brasileira, questão brasileira, cultura popular, assim, e que, e que sempre esteve nessa esfera da música contemporânea e da improvisação, né, a música contemporânea nessa europeia, ela está muito ligada a partituras desconstruídas, a partituras, né, a escuta, a ideia de que escuta, então, começa a vir umas aberturas, né, que, que criam uma independência, né, enquanto intérprete, enquanto músico, cada vez mais você tem que criar naquele momento, né, então, tem o movimento fluxo lá, né, que está muito ligado, aí, cada dia, eles falaram também, né, então, é, é, é a partir daí que a gente começa a improvisar, improvisar, né, cada vez mais na história da música, até chegar nessa coisa, improvisação livre, sabe, que a gente fala bem dessa coisa do devido, é, presente, a sua transformação, você está sentindo, sente um som, né, então, daí é muito louco, porque vem muita coisa interessante, né, acontece, essa escuta de nós mesmo, muito interessante, e da nossa transformação, de quebrar a gente, quebrar os nossos idiomas, né, e nossas memórias, inverter tudo, acho que a, a, a improvisação livre dá essa, essa possibilidade, né, de vivenção musical, que eu acho muito linda, muito, muito, muito linda, eu tenho me conectado cada vez mais com a improvisação livre, na música, e daí estou fazendo umas brilhas, não sei se o pessoal viu de fazer os movimentos, e tal, mas é muito, é amador mesmo, de gostar de fazer, e me permitir, sabe, que eu não tenho formação em dança, coisas mais, chego lá e faço os movimentos, que eu gosto demais, e é isso, acho que é isso que eu estou fazendo. Obrigado. O Lourenço, né, começa fortemente, década de 80, 90, acompanha essa coisa que hoje a gente voltou a falar de audiovisual, né, já passando por muita coisa, mas tem que falar uma parte dela que você acha pertinente. Então, nos anos 70, eu comecei com o improviso, e a gente criava dessa forma, encontrava as pessoas, ligava o gravador cassete, e ia gravando tudo que estava tocando. Às vezes, aquilo já era considerado pronto, né, então tem a ver com o que você estava falando, o resultado já é o improviso, né, já está ali. Outras vezes, a gente retrabalhava momentos e tudo, e tentava dali tirar determinadas composições que tinham sido criadas pelo grupo. Depois, eu enveredei para outros cantos, até um pouquinho pela música contemporânea também, Júri, depois voltei para uma coisa mais experimental, eletrônica, e fui seguindo a minha trajetória, né, eu resgatei bastante tempo depois essa questão do improviso, e principalmente na relocação com o pessoal da dança, que veio novamente essa história do improviso, né, além disso, de forma mais tradicional, eu fui fazendo um trabalho mesmo, solo, na música, e tudo, com a eletrônica, eu acabei deixando o improviso de lado, né, compondo com a eletrônica, com os teclados, computador e tal, mas em cima dessa parte já estruturada, pré-programada, eu coloco os objetos de percussão, coisas de sucata, tudo que eu uso no meu trabalho, então, essa parte, ela é mais improvisada, né, no show eu penso assim, ah, nessa hora eu vou usar tal instrumento, mas eu não tenho muito o exato o que eu vou colocar de frase e tal, claro, acaba às vezes se repetindo, porque se eu tenho a mesma parte eletrônica dando a estrutura, a rítmica acaba me levando para lugares parecidos, né, e às vezes eu faço o bis, aí eu pego um outro instrumento que eu nunca tinha usado naquela música, eu gosto de brincar com isso no show, né, e por outro lado compondo para, compondo trilhas para a dança, né, então essa relação com o pessoal do movimento e tudo, eu sempre ia assistir os trabalhos, gostava de compor enquanto eu estava vendo a cena, né, eu gostava de lidar dessa forma e depois, então, acabei trabalhando de uma forma bem mais improvisada e tal. Bom, para encerrar eu queria só falar uma coisa, eu tenho três vídeos no meu canal do YouTube, né, YouTube barra de uma pessoa da dança, tá, e esses vídeos não estão no ar ainda, mas em breve estarão, a gente está editando ainda, e aí eles foram improvisos, né, lives improvisos, e o que a gente vai editar é, são detalhes, assim, dar uma melhorada no som, na parte técnica do áudio e tal, não vamos editar o vídeo em si. Então é isso, adorei ter participado, foi muito legal mesmo conhecer todos e esse encontro depois de dois anos, né, de, sem palco, né, e foi o que aconteceu com todo mundo. Obrigado, Lu, super. Muito legal mesmo, beijo grande para todos, estou por aqui, ainda ouvindo os demais. Bom, eu sou Rafael Abreu, eu sou barulhense, mas atualmente eu moro na cidade de São Paulo, eu tenho nove anos de idade, hoje eu tenho 30, fiz balé clássico, jazz, danço com membranhas, o primeiro lugar que eu trabalhei em uma companhia de jazz, e aí quando eu comecei a trabalhar na dança contemporânea eu meio que me encontrei, assim, foi um lugar um dia que eu falei assim, é sobre, quero, né, que essa frase é sobre isso também é do ano, né, gostando, todos vão falar sobre isso, sobre isso, e, e, a verdade que a dança contemporânea permite, assim, dessa pesquisa, né, de você buscar vários lugares diferentes ao mesmo tempo, esse lugar formatado da dança contemporânea, mas também lhe permite esse lugar de um lugar de, imprevisível, assim, né, trabalhei muitos anos na companhia de danças de diadema, que eu acho que foi onde eu comecei a encontrar esse lugar, né, desse lugar de você pesquisar o que você vai fazer, né, não é só uma coisa física, você, temos que encontrar um personagem, eu trabalhar com textos, eu comecei a trabalhar como artista independente, eu fui pra Áustria, e aí viajei pela Europa com solo, com um espetáculo grande, que foi a primeira experiência que eu tive de dançar sozinho, noite, assim, e aí isso também vai construindo a gente, né, como bailarina, porque, e foi isso, eu estava numa companhia, achava que falava assim, vou dar conta de fazer, e aí quando você vai fazer uma coisa, né, você fala assim, porra, vai dando uns cagastos, mas a gente vai amadurecendo e vai do processo, né, hoje em dia eu estou em São Paulo, de estar em São Paulo eu morava na cidade doméstica, eu trabalhava lá com uma companhia, com um projeto com o Instituto Galílico, que é um israelense, em janeiro de dois mil e vinte, eu vim para São Paulo, e aí começou a pandemia, fiquei, e aí eu comecei a aproveitar esse tempo para pesquisar outras coisas também, né, vídeo, né, que foi um momento assim, de que todo mundo começou a fazer, né, não fiz live, não fiz nada disso, tá, essa dança para câmera, né, porque é uma outra história, que é muito mais difícil, né, captar, assim, ainda mais porque a gente não estuda teatro, né, porque é uma outra vibe, né, essa coisa, é tudo muito mais intenso, né, na câmera, para o vídeo, ou criando coisas minhas, assim, trabalhos meus, e vendo isso para acontecer, realmente, é isso. Obrigado, por, né, ter compartilhado com o que a gente viveu tão rapidamente, mas vai, vai continuar viajando por aí, né, é só o começo. Oi, gente, se quiser falar, querida, pode falar, meu, desculpa, primeiro que tudo, de não ligar a câmera, eu tô com uma infecção no ouvido e bastante tontura, e aí, não vale a pena vocês verem meu rosto nesse momento. Estou aqui escutando vocês, muito obrigada, assim como muitas pessoas já falaram, muito obrigada pelo convite, João, a todas as pessoas que participaram, tanto no primeiro ou no segundo dia, pela experiência, e, e sobretudo, pelo, pelo presente, que é sempre repensar e refletir sobre a potência da improvisação, o que a improvisação pode trazer, o que a gente pode fazer com ela, saber que a gente não é refém dela, mas que, ao mesmo tempo, ela é uma prática sumamente complicada, eu não acho a improvisação para nada fácil, e, ultimamente, eu tenho cada vez assumido ela como, como, exatamente, cênico, e, nesse sentido, muitas, muitas tarefas ou perguntas me permeiam na minha mente bastante, como, por exemplo, a prática do silêncio, a prática da consciência do que está com o interno no palco, ainda que seja basicamente possível, a prática do, ao mesmo tempo, ser o sujeito que observa aquilo que acontece, mas, ao mesmo tempo, ser o objeto que faz, então, todas as perguntas, cada vez que improviso, tanto com vocês, como em outros momentos, essas perguntas voltam e, e, ressignificar elas é sempre muito importante. Sobre um pouco da, da minha trajetória, eu sou venezuelana, eu moro aqui em São Paulo desde 2015, sempre morei em São Paulo desde que cheguei no Brasil, já tenho quase sete anos aqui, também estou muito agradecida com São Paulo porque desde o início tem se abrido para mim, tenho trabalhado com várias pessoas que aprecio muito, tenho muitos amigos, muitos colegas e companheiros, companheiras que têm ensinado muito nesses sete anos no Brasil. entre a Venezuela e o Brasil eu fiz um estudo de quatro anos numa escola na Alemanha chamada Feuerbahn Universität e depois uns dois anos numa outra instituição chamada PART na Bélgica. Aí fiz a minha formação e terminei essa formação vindo para cá para o Brasil. Mas mais do que a minha trajetória eu estou muito contente mesmo, muito contente com estar aqui no Brasil, com o apoio que eu tenho recebido, com as pessoas que eu tenho conhecido e que continuo conhecendo. Aprecio demais os encontros, são muito valiosos o tempo inteiro e então só posso dizer que vivo os encontros para continuar se perguntando as coisas que fazem sentido para nós. Muito obrigada, João, muito obrigada, gente, Rebeca, Carlitos, Eric, que é parceiraço desse começo, curti muito hoje. E o Facundo também, um grande abraço que não está aqui, mas foi muito divertido. e gente do segundo grupo, foi muito lindo ver vocês também, estava muito na dúvida como vocês tinham também tratado com as questões muito parecidas e foi um grande prazer ver pessoas que conheço como o Manu e outras e a Rosana e outras que não conheço, mas que foi muito gostoso ver o mesmo espaço, as mesmas tarefas tratados diferentes. Valeu, gente. E esse aqui é o Leleco. Aí a Manu falando coisas lindas, né? Obrigado, Manu. Parabéns, Manu. Bom, gente, como eu disse, eu estou caro e zeloso. Uma formação em dança há algum tempo já, uma travestória parecida com a do Rafa em relação à formação. Também tenho uma formação em teatro. eu comecei no teatro, na verdade, antes da dança. Passei por alguns lugares, né, de dança, companhia de jazz também, e aí fui me encontrando na dança contemporânea, me deparei no meio do caminho com acorpos nômades também. Então, já conheci o João aí há um tempinho já, enfim, admirando sempre o trabalho e sempre observando também. acabei desenvolvendo uma pesquisa de mestrado que eu descendi no ano passado, em 2020, sobre a história da dança. Viu? O nome do projeto é Experiências Artístico-Políticas na década de 60. Então, hoje me vejo como um artista da dança contemporânea mesmo, mas ainda tem uma ligação muito forte com a dança diestra também. Eu tenho um espaço cultural aqui em São Paulo chamado Espaço Cultural Corpos Falantes, que depois que rolou agora esse contato com o João, que eu me deparei com essa relação entre os corpos nômades e os falantes, então achei legal isso também, não era uma coisa que eu tinha atinado. e achei muito legal, nada é por acaso aí também. Danço na Companhia de Danças de Diadema já faz um tempo também, então estou há quatro anos na Companhia de Danças de Diadema e trabalho aqui de forma independente com o Coletivo Corpos Falantes, que é o grupo que me instigou a abrir o espaço e tudo mais. E é isso, basicamente, resumidamente também, encontrei nas redes, arroba carlosveloso31, só agradecer todo mundo, pela troca, pela parceria, admito demais aí cada um e dizer para o Eric que o seu trabalho de corpo ele é incrível, cara, eu acho que é sobre isso, você se separar com essa, com pessoas como você mesmo no meio da trajetória e perceber que, enfim, a formação em dança ela é super importante, super base, daí eu venho desse lugar, mas o quanto todo corpo pode dançar, assim, como isso é muito visível em você e isso me inspirou muito ver a sua movimentação que surge ali desse ímpeto de fazer a música também, então, muito legal. É isso, gente, obrigado. Obrigado, Carlinhos. É legal, né, perceber esses talentos. por favor, Rebeca. Bom, meu nome é Rebeca Tadiel, nasci e vivo aqui em São Paulo, capital, comecei minha trajetória na dança, estudando em algumas escolas, me deparando com algumas linguagens específicas e atualmente estou dançando com algumas companhias mais da cena independente mesmo de São Paulo, e grupos coletivos. Em 2017, mais ou menos, a gente desenvolveu um trabalho mais próprio no sentido de solitário, que é o primeiro sentido mesmo. É, para discutir a autoria, vai longe, mas daí faltam algumas experimentações de algumas pesquisas que embritam várias abordagens, mas tentando na improvisação, comecei improvisando a partir do meu próprio corpo, querendo explorar algumas possibilidades do que o corpo pode e do que o corpo não pode. E hoje em dia eu sigo um pouco nessa linha de improvisação, mas eu não entro por essa porta exatamente de pensar um estudo improvisacional, mas pensar numa maneira de compor dança que dialogue com um pensamento que ele é construído sem ser extremamente codificado, pensamento que ele é um universo possível explorado, pesquisado que ele acontece no momento. Então, é isso. Eu sou uma pessoa, conheço questões, gosto de estar em contato com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, vivências diferentes, acho que soma muito ao corpo. E hoje em dia eu estou desenvolvendo um trabalho autoral meu, se chama Ensaio sobre o Tri, também está nas redes, se alguém se acompanha. E é isso, gente, muito massa estar com vocês todos aqui. Obrigado, Rebex. Meu nome é Rosana, Rosana Bócia. Vai falar sempre o que tem em mim, mas começa a falar. Tem 10 minutos, que eu acho que vai dar. É tranquilo. Bom, tem informação Manuela. formação em balé clássico, na verdade. Ela é escola musical de bailar, formada para estudados. Descei 10 anos no Cisnegro e aí depois disso comecei a trabalhar com uma companhia independente, trabalhei como STRAB e aí comecei a trabalhar com o João em 2010. A gente ficou com o João, eu participei de algumas montagens lá com ele, entrando nessa loucura toda. Me apaixonei pelo trabalho, por esse trabalho que o João tem sempre com vídeo, né, sempre com literatura envolvida, que é uma coisa que me atrai muito. aí a gente começou essa parceria e aí na pandemia, né, a gente envolveu, o João sempre trabalha com vídeo, né, mas acho que na primeira a gente teve essa oportunidade, uma necessidade e oportunidade. Uma overdose, né? dessa coisa de trabalhar com vídeo, né, com essas produções que a gente começou a fazer no caso e aí começaram essas coisas dessas sobreposições de vídeo, né, a gente já começou daí que vendo agora também, né, o lugar, a gente vê, né, que isso virou meio uma linguagem que acho que mesmo voltando no presencial, acho que vai fazer parte, assim, né, do trabalho, porque é até uma coisa, né, que a gente sempre comenta, né, de quando a gente está vendo online, proporciona essas possibilidades, né, que ao vivo a gente não não consegue tanto, né, ou consegue de outra maneira, então acho que foi uma coisa que a pandemia entre aspas, assim, trouxe de bom, né, dessas vezes experimentos com vídeo, que ficam bem bacana, né, que eu acho que você tem que proporcionar para o público aquilo que ele não veria no teatro, né, se não fica, tipo, filmar lá o que está acontecendo no teatro, né, não teria tanto sentido, então acho que isso agrega muito, eu acho que com certeza vai agregar ao trabalho, assim, e o que mais? Tive a luz, né, da galera toda aí, trabalho com iluminação também, parabéns, Rô, muito, muito legal ver, sabe, essa operação, até mesmo da ideia da luz que vai interferindo no seu trabalho de corpo, né, você tem umas infiltrações em espaços específicos, né, de ocupação de luz e que dá para perceber esse imã, né, que você acaba desenvolvendo. Aham, e acho que é isso, foi um prazer participar. Obrigado, Rô. Manuela, falta a Manu, falta lá, né? Bom, gente, meu nome é Manuela Brunelli, sou de Porto Alegre, moro aqui há cinco anos em São Paulo, também fui Valerina Clássica, tenho toda essa formação, e aí depois, enfim, todas essas passagens pelas linguagens decodificadas aí, que já falamos todos, e aí quando cheguei em São Paulo também, comecei, já fui meio que para ação independente, assim, e trabalhei com algumas companhias independentes, diretores, e aí projetos, tudo isso, essa vida de arte independente em São Paulo, sempre em todas as vertentes possíveis, e eu acho que esse espaço do improviso surgiu para mim a partir desses encontros que a Rebeca acabou trazendo também na sala dela, assim, sempre me interesso e acho uma das coisas maravilhosas de São Paulo são as relações, todas essas conexões que existem com as pessoas, esses encontros, então acabei encontrando pessoas que eram do improviso e que eram pessoas muito, muito generosas também, assim, que me acolheram e foram me passando tudo o que elas sabiam, assim, a gente foi compartilhando por um tempo, e aí foi isso, assim, fui entrando nesse lugar de improviso, de estudar sobre isso e dessa pesquisa constante, esses questionamentos constantes, essa, esse também encontrar de pessoas novas e também reabitar pensamentos e coisas que a gente pensava, voltar e olhar e ver o que serve, o que não serve mais, o que me cabe e o que não me cabe mais, então, o improviso me interessa muito, assim, por isso, eu acho que é um lugar sempre de muita transformação, tanto no momento, no ato do improviso, quanto nesse pensamento, assim, parece que é uma coisa que se retroalimenta sempre, nada muito constante e sou muito grata a todas as pessoas que encontrei nesse caminho e a todos vocês também, um prazer depois de trabalhar com todos, assim, uma oportunidade muito incrível, me apaixonei por trabalho de todos, olhei o pessoal e ela foi, gente, olha essas pessoas incríveis, eu acho que a gente tinha que fazer assim, um outro dia, troca os músicos, gente, troca os músicos e a gente experimenta os músicos do outro dia, só, só botando aqui na roda e, enfim, assim, muito bom trocar e também ir vendo esses meus próprios questionamentos, assim, coisas, meus interesses, né, é isso que a gente sempre fala, eu aviso, quais que são os seus interesses, né, quais que são os seus desejos com aquilo, então, cada oportunidade que tem de a gente botar isso em prática, ainda mais como algo cênico, assim, é sempre muito importante, a gente vai sempre aprofundando mais e mais e mais, trazendo coisas que a gente nem lembrava mais e é ótimo, foi isso que tem que tratar com todos. Super, Manuela. Paulo, eu acho que é isso mesmo que você disse, né, essa usina que você vem, tem gente em São Paulo, vem gente que diz, é uma coisa que eu acho bem positiva, né, como paulistano, assim, sempre foi e continua sendo, eu acho que é bem legal. A improvisação é isso, dá vontade de acessar outras coisas, né, eu acho que surtiu o efeito, esse Plugar 2021, eu estou feliz, agradeço imensamente e obrigado pelo compartilhamento e até o ano que vem que provavelmente vai ter uma outra edição. Obrigado. e aí Amém.